E não chega no baile, eu não vim se cedo A buceta dela pica O grupinho de amiga começa a brigar Pra ver qual que vai me dar Eu não quero saber que essas putas é unida Eu só quero tacar pica Pega a visão que o Dani vai falar pra tu Pega a visão que o Dani vai falar pra tu É muita xereca junta querendo o meu irmão pirou É muita xereca junta querendo o meu irmão pirou É muita xereca junta querendo o meu irmão pirou E não chega no baile, eu não vim se cedo A buceta dela pica O grupinho de amiga começa a brigar Pra ver qual que vai me dar Eu não quero saber que essas putas é unida Eu só quero tacar pica Pega a visão que o Dani vai falar pra tu Pega a visão que o Dani vai falar pra tu É muita xereca junta querendo o meu irmão pirou É muita xereca junta querendo o meu irmão pirou É muita xereca junta querendo o meu irmão pirou Ela mama, ela chupa, que piranha filha da puta Ela mama, ela chupa, que piranha filha da puta Ela mama um, ama dois, quando viu mamou geral Essa novinha é o bicho do sexo oral Ela mama um, ama dois, quando viu mamou geral Essa novinha é o bicho do sexo oral Meu nome é DJ Sassá Me compreendem o que abro com os te... E não chega no baile a novinha se cedo A buceta dela pisca O grupinho de amiga começa a brigar Pra ver qual que vai me dar Eu não quero saber que essas putas é unida Eu só quero tacar pica Pega a visão quando ele vai falar pra tu Pega a visão quando ele vai falar pra tu É muita xereca junta querendo o meu irmão pirou É muita xereca junta querendo o meu irmão pirou É muita xereca junta querendo o meu irmão pirou E não chega no baile a novinha se cedo A buceta dela pisca O grupinho de amiga começa a brigar Pra ver qual que vai me dar Eu não quero saber que essas putas é unida Eu só quero tacar pica Pega a visão que o Danny vai falar pra tu Pega a visão que o Danny vai falar pra tu É muita xereca junta querendo o meu irmão pirou É muita xereca junta querendo o meu irmão pirou É muita xereca junta querendo o meu irmão pirou Ela mama, ela chupa, que piranha filha da puta Ela mama, ela chupa, que piranha filha da puta Ela mama um, mama dois, quando viu mamou geral Essa novinha é o bicho do sexo oral Ela mama um, mama dois, quando viu mamou geral Essa novinha é o bicho do sexo oral Meu nome é DJ Sassá Me compreendem o que eu abro com você? Canal Funk! Pra mim você é o mais pica danado!